O Leão na jaula, jogada lá na direita, tá comemorando o Uruguaio, fez gol contra o Atlético Paraníseo, tá marcando hoje de novo, a jogada foi na hora de ver, assiste o cruzamento pro Abelão meter na rede, busca, tá confundindo no gole, o Inter vai abrindo vantagem, vai fazendo 2x0, vai construindo, vai pavimentando o caminho pra ficar na conta de cima da tabela. Sai o cara, o nome do gol, Leão, o Abel Hernandes metendo na rede, 2 pro Inter, 0 pro time do esporte, Maurício. Tem cabeceio pra trás do zagueiro, mas eu fiquei por essa última impressão da câmera, de que a bola toca no corpo do Abel e só então entra, entraria de qualquer forma, tá aí o Adrielson, mas o fato é que esse gol coroa um trabalho de primeiro tempo do Internacional, de absoluto domínio fora de casa, de marcar alto e tomar a bola do adversário fora de casa e assim tá fazendo.